Me bota de quarto, me bota com força Pode ajudar da sua vida Esse é o DJ Juan O DJ que a lá deseja Bota na chota, bota lá dentro Bota na chota, bota lá dentro Bota na chota, na chota, na chota Bota na chota, bota lá dentro Bota na chota, bota lá dentro Bota na chota, bota lá dentro Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá Acho que tem pererequinha, tem pererequo Pode vir novinha, janto cheio de tesou Pode vir novinha, janto cheio de tesou Acho que tem pererequinha, tem pererequo Tem pererequo A gente misturbe em turns, acho que tem pererequo Me bota de quatro, me bota com força Pode ajudar da sua twin Tentei pra Nanciar, o DJ Juan O DJ Calardeseja Bota na chota, bota lá dentro 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 Faz que tem pererequinha, tem pererequinha, tem perereco Pode vir novinha junto cheio de tesão, pode vir novinha junto cheio de tesão Teperetico